Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Nordeste e Brasil, vamos Santos! Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Nordeste e Brasil, vamos Santos! Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Nordeste e Brasil, vamos Santos! Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Nordeste e Brasil, vamos Santos! Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Nordeste e Brasil, vamos Santos! Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Nordeste e Brasil, vamos Santos! Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Nordeste e Brasil, vamos Santos! Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Nordeste e Brasil, vamos Santos! Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Nordeste e Brasil, vamos Santos!